O teatro, por agora, vamos aos mais novos, mais novos, pode dizer-se, a estrear em maio. Ao mesmo tempo que preparam essa nova peça, o Grupo Teatro da Universidade do Algarve Sincera continua à procura de uma sede. Nos próximos minutos vamos estar também a saber o que andam a fazer os atores do Sincera. Para além dos ensaios, numa conversa com Nuno Jorge e Filipe Mendes, da direção do grupo, conversa conduzida pela jornalista Ana Laura. Nós, neste momento, o que estamos a fazer, o que estamos a produzir, é um pouco à custa das pessoas que estão no Sincera. Embora tenhamos alguns, são dez pessoas, e que estamos a desenvolver, neste momento, uma peça de teatro. Mas não estamos a contar com apoios. Nós, neste momento, não temos nada do que, para além, uma sala que nos é cedida pela Universidade, onde fazemos os nossos ensaios. E está tudo bem com essa sala ou não? Neste momento, temos uma sala que pertence à própria Universidade, que é a sala 55, que é uma sala de expressão dramática. Nós temos acesso a ela quando não está ocupada por outras atividades, portanto, é uma sala de universidade. E temos uma sala que será a nossa sede, e que essa sim, embora chamar aquela sala, se requer um pouco de criatividade, porque é mais um vão de escada, com essa nós tivemos a informação aos tempos que iríamos perder, porque iria ser transformada numa saída de emergência. Então, nós temos emergência em arranjar uma nova saída, que não seja esta saída de emergência, e andamos em contactos para conseguir uma nova sala, para podermos dinamizar o Sincera, como ele deve ser dinamizado, porque é um grupo já com a sua história, com a sua historial, com momentos grandes. Com 22 anos, não é? 22 anos. E continuamos neste problema. Mas também é um problema que não é só nosso, é um problema desde o início do Sincera. o Sincera, desde que foi formado, que nunca conseguiu ter uma sala, sempre teve este vão de escada, que agora vai acabar por perder também. Como é que estão a correr os contactos, para vocês conseguirem um espaço digno? É sempre complicado, não é? Condições mínimas é que são precisas para ensaiar. Ou seja, quem nos está a ouvir, de que forma é que vos pode ajudar a encontrar um espaço? Basicamente é uma sala com isolamento acústico, não é? Com umas varas no teto, para se poder prender projetores, e que tenham as dimensões suficientes para as pessoas poderem ensaiar. Não é nada do outro mundo, só precisamos dela. Mas precisavam de uma sala que vos fosse cedida gratuitamente. Mas de outra forma, não teríamos condições de... Tendo em conta aquilo que, tanto o Nuno como a Filipa foram dizendo, que é, o grupo está a sobreviver um bocadinho graças à boa vontade de cada um dos 10 elementos. Nós, como órgão da Associação Académica do Algarve, e tendo a Associação Académica do Algarve, espaços que poderão ser cedidos, parece-nos a nós, que faz sentido, que seja por esse o caminho pelo qual tínhamos a possibilidade de obter um novo espaço. Ainda existe uma outra ligação, que é a própria Universidade. E a Universidade também tem espaços que podem ser utilizados. De uma destas duas formas, parece-nos a nós que será encontrada a solução. Vamos deixar esta parte um bocadinho mais triste e vamos para aquilo que vocês estão a ensaiar atualmente. O que é que estão a preparar para apresentar? Nós estamos numa nova produção agora, que é uma criação coletiva. Somos todos encenadores, somos todos atores, somos todos... Tratamos dos figurinos, tratamos dos cenários. E é assim uma coisa... E os textos são vossos também? Sim. E já há nome? Se não for este, será algo. E o nome chama-se Não Sejas Criança. E o que é que se pode contar desde já? O que é que vocês estão a preparar? O que é que vão levar a cena? É uma crítica às considerações que a sociedade tece sobre comportamentos infantis e ao caráter pejorativo que atribui a este. Ou seja, no fundo nós vamos falar sobre o que é ser criança, quando ser adulto. Porque é que um adulto não deve perder o seu lado de criança, o seu lado de poder brincar e de... E de certa maneira vamos também jogar com o lado inverso, que é quando a sociedade chega ao pé de alguém e diz Não Sejas Criança, não é? O que é que isto significa? O que é que significa na realidade ser criança? É bom? É mau? Não tem que ser nem uma coisa nem outra? E será interligada por uma linha que vai fazer com que o público se questione acerca daquilo que está a ver. E quando é que ela vai estar em cena? Nós tínhamos a ideia, e continua a estar no nosso projeto, da apresentação desta peça poder ser feita no Festival de Teatro Universitário de Lisboa, no Fatal. O Fatal vai decorrer em maio, pois nós estamos neste processo de candidatura para podermos lá participar, e vamos ver se conseguimos entrar dentro do grupo dos selecionados para poderem apresentar lá as peças. Não acontecendo isto, pois o nosso objetivo é apresentá-la aqui na região. E enquanto vocês estão a preparar esta peça, ao mesmo tempo estão à procura de outros jovens que tenham disponibilidade para viver um bocadinho mais o teatro. Inscrições abertas, não é, para o Sincera? Sim, temos um novo curso a iniciar no final do mês, dia 23 de Abril, que vai decorrer até dia 28 de Junho. Será nesta mesma sala que nós temos na Escola Superior de Educação e Comunicação. E quem quiser entrar, basta ir ter convosco, tem que passar por alguma seleção? Não, basta se inscrever. Há um número máximo de participantes. Pronto, quando ultrapassar esse número, ou faremos outro curso, ou vemos como é que será. Mas está aberta toda a gente, idades. Tem tido muita procura? Sim, temos o ano inteiro sempre pessoas a questionarem-nos quando é que irá começar o curso. Eu queria só aqui deixar mais alguma informação acerca do Sincera. Nomeadamente, nós vamos ter uma aula aberta no dia 12 de Abril, às 21 horas, que vai ter duas horas, e que está aberta a qualquer pessoa. No fundo, vai ser como que mais chega àquilo que será o curso de iniciação teatral. Não serão precisas inscrições, é só aparecer. É só aparecer. E para estas informações estarem sempre atualizadas, para quem nos queira seguir e saber quando é que abrem as inscrições e todos estes projetos, pois é basta seguirem-nos pelo Facebook, que hoje em dia talvez seja a maneira mais fácil de se comunicar com quem a queira saber. Terminando a nossa conversa com o Filipe Amentes e com o Nuno Jorge, que mensagem é que gostariam de deixar neste Dia Mundial do Teatro? Hoje, por exemplo, nós temos em Faro duas peças a decorrer, temos a Paris, uma praia do Havaí, do Movimenta-te, e temos a estreia o Cavalo Manco Não Trota, da Ata, no Letes, e que as pessoas aproveitem para passear de casa e irem ver teatro. Talvez a melhor mensagem que se pode dizer é que vão ver teatro. Também há, penso que em Portimão, uma estreia da peça do João Lagarto, no Tempo, a oferta está aí, existe, é só as pessoas irem procurá-lo. Nuno Jorge Filipe Amentes, a direção do Sincero Grupo Teatro da Universidade do Algarve, entrevistados pela jornalista Ana Laura, neste Dia Mundial do Teatro, o Grupo Teatro da Universidade do Algarve vai estrear uma nova peça, mas continua à procura de uma sede. Ora, passamos dos mais novos para os mais novos.